E aí galera, beleza? Eu sou o Rafael Corrêa e você está no canal Augusto e Rafa. Primeiramente, eu quero desejar um feliz 2019 para todos vocês. Este será o segundo volume do nosso quadro Awesome Mix, os 5 trailers de games com músicas incríveis. Antes de tudo, não esqueçam de curtir este vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e o mais importante, aumentem o volume para curtir essas músicas, certo? E o primeiro trailer deste Awesome Mix Vol. 2 é... Guardiões da Galáxia, da série Telltale. Tudo bem, esse jogo não é um dos melhores da Telltale e graficamente não é muito bonito também. Mas esse trailer, que não mostrava muita coisa, acabou nos empolgando e transmitindo o clima divertido destes heróis e deste universo. Graças ao tape do Awesome Mix do Senhor das Estrelas, do Star-Lord, largado pelo espaço. Sim, é daí que surgiu o nome deste quadro. O tape toca a música Dancing in the Moonlight, uma música digna de estar nesse Awesome Mix, né? O segundo trailer desse mix é God of War Ascension, apresentado durante o Super Bowl de 2013. Esse trailer foi o que me fez comprar o jogo. Ok, eu iria comprar de qualquer jeito. Mas foi o trailer que me deixou totalmente empolgado, me fazendo ficar com a expectativa lá em cima. Sim, o visual do trailer, um live action, é incrível. Mais do que isso, a escolha da música Hanging On, da Ellie Gound, complementa perfeitamente o entendimento do contexto do jogo. Hanging On, abordando a dor e o sofrimento de Kratos pela morte de sua filha, que spoilers ele mesmo causou. Esse trailer é realmente sensacional. Opa, canal errado, pera, deixa eu trocar. Agora vai. O terceiro trailer é de Gears of War 4. Uma indicação do meu grande amigo Neto, que aliás também é youtuber, e eu recomendo que vocês conhecerem o canal. Eu vou deixar até o link pra vocês aqui na descrição, beleza? Bom, mas vamos ao trailer. O trailer tem um visual espetacular, e mais uma vez, uma escolha assertiva da música, que além de ser excelente e conhecida, complementa o contexto do jogo. The Sounds of Silence remete às memórias de JD Fenix com seu pai Marcos, e agora, em torno da escuridão, guerra e da destruição que se alastra, sua mente está focada em eliminar as novas ameaças seguindo os passos do pai. É um trailer realmente sensacional, produzido tão bem quanto o próprio jogo. Dishonored 2 é o quarto trailer do nosso mix. Confesso que descobri esse trailer há pouco tempo, enquanto navegava pela loja do Xbox. Esse também é um trailer produzido em live action, proporcionando um visual incrível e bastante empolgante. Além de lindo, a música Take It All, de uma forma bem leve, deixa subentendido o enredo do jogo, onde o Corey e sua filha Emily precisam basicamente provar sua inocência pegando todos os responsáveis pelas mortes que andam ocorrendo neste mundo. Daí o nome da música, que significa vamos levar tudo. Neste caso, vamos pegar todos eles. E para fechar o nosso Awesome Mix Vol. 2, galera, eu lhes apresento o trailer que tem me deixado arrepiado e cada vez mais ansioso para jogar. Nosso último trailer é nada mais nada menos de que Kingdom Hearts 3, com a música Face My Fears. Ah, esse trailer. Esse magnífico trailer aparentemente será a introdução do jogo. E a música é da cantora Utada Ikari, em parceria com Skrálix. O legal é que, além de ser uma música diferente das que já conhecemos, pois já estamos acostumados a ver as músicas da Utada nos jogos de Kingdom Hearts, mas desta vez a participação do Skrálix é o que chama a atenção. Ok, à primeira vista pode parecer um pouco estranho, mas logo você não só se acostuma, como acaba gostando do ritmo e da batida dessa música. É uma pena que eu não posso deixar tocando livremente, né, por conta das regras do YouTube, mas eu com certeza vou deixar o link para vocês e vocês, por favor, vejam esse trailer, porque vale muito a pena. Eu mesmo já perdi as contas de quantas vezes eu assisti, e não vejo a hora para que o jogo seja lançado. Quanta ansiedade! Chega logo 29 de janeiro. Bom, esse foi o nosso segundo volume do Awesome Mix, ou o nosso 5 Game Trailers Incríveis, e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês conhecerem outros trailers e gostaria que aparecessem aqui no nosso quadro, é só comentar, beleza? Por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos e dêem uma força para o canal também. Eu agradeço muito. Nos vemos no próximo vídeo. Falou e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho